Clima no Big Brother. Yasmin prometeu e fez o que ela falou. Se o Davi ficar, eu vou pro confessionário. E foi. E aí, acionamos a psicóloga, acionamos a direção. Eu me assonei, quase que fui pra lá também. Sentamos no confessionário e ouvimos a Yasmin fazer a sua declaração. E ela falou. Meu cigarro acabou. Dá pra mandar mais cigarro? Leva um maço inteiro. Bora, amigo.